Você é parceiro nosso aqui da Inés Tecnologia? Utiliza o nosso NFCE Cloud para fazer emissões de NFCE e também gerenciar a contingência? Ou você deve que está procurando alguma aplicação para fazer essa emissão e esse gerenciamento de uma contingência de NFCE? Nesse vídeo eu venho mostrar juntamente com o Luciano aqui o que você pode fazer dentro do seu sistema para fazer esse gerenciamento utilizando o nosso NFCE Cloud. Meu nome é Cleito Fagundi, sou analista de integração aqui da Inés Tecnologia. Eu sou o Luciano Langer, analista de suporte aqui da Inés Tecnologia. E hoje então vamos te mostrar um pouco de como, uma ideia de como pode fazer essa contingência no seu sistema. Para quem já é parceiro nosso aqui da Inés Tecnologia, já conhece o nosso emissor que é o NSNFC Cloud. Para o nosso parceiro que trabalha com o NSNFC Cloud e precisa emitir um cupom em contingência por problema de comunicação com a Cefaz, queda de internet, alguma estabilidade também nos servidores da Cefaz, também pode ocorrer problema. E nesse momento ele precisa emitir. O emissor, para quem trabalha com o emissor, ele já faz essa emissão de forma automática. No momento em que ele perde a comunicação, ele mesmo já tenta fazer essa emissão em contingência. Dessa forma o parceiro não precisa se preocupar em se emitiu ou não, se deixou de autorizar, pois já o emissor ele tem todo esse trabalho. Ele faz a emissão em contingência e no momento em que o emissor reestabelecer a conexão com a internet, o ACFaz também voltar ao normal, o próprio emissor também já faz o envio da emissão. E aí o parceiro consegue verificar depois, dentro de um arquivo que é gerado, que é o contingência hatch, o retorno da Cefaz, se foi autorizado ou se teve alguma rejeição. Bom, e aí esse arquivo de contingência que eu vou mostrar no meu sistema, Luciano, como é que uma ideia de como você, parceiro ou você desenvolvedor, que está procurando uma aplicação, um emissor, dessa forma que vai fazer o gerenciamento de contingência, pode utilizar no seu sistema, pode fazer aí uma ideia para fazer no seu sistema desse gerenciamento de contingência. Como o Luciano falou, após a emissão, após que o computador retorna à internet, o emissor consegue a comunicação com a Cefaz, ele vai fazer a emissão desse documento e aí sim, no contingência hatch vai vir ali o retorno, ou se deu alguma rejeição, ou o retorno de autorizado. Então, com isso, é muito importante fazer essa leitura, a leitura desse documento, desse TXT, que é esse arquivo contingência hatch, dentro do teu sistema para fazer esse gerenciamento e, como o Luciano falou, fazer uma alteração no arquivo, se for necessário, e fazer o reenvio desse documento. Então, com isso, aqui no meu sistema, eu já vou mostrar um pouco como que é a estrutura de pastas do NFC Cloud e mostrando um pouco como pode ser feito esse gerenciamento aí no teu sistema. Então, bora aqui para o computador. Bom dev, bom parceiro, estamos aqui então na minha tela e com isso você já pode ver a nossa estrutura de pastas do NFC Cloud. Primeiramente, ele é um executável, tá? Ele é um executável que vai ser instalado, ele é em Java, ele é bem leve. Então, no momento que ser instalado, ele vai criar alguns arquivos, como o nsnfc.client.jar Esse arquivo inicial, você vai poder dar dois cliques nele, como eu vou fazer agora, aguardar uns segundos, ó. E ele já vai aparecer aqui embaixo, rodando o segundo plano. Então, você pode deixar lá no teu cliente, ao iniciar o computador, ele já rodando ao iniciar, né? Para ficar tudo certo. Então, aqui a gente tem uma estrutura de pasta, onde a gente tem a pasta remessa, a pasta processada, os PDF, logs, que são os logs de tudo que acontece dentro do NFC Cloud, as libs do próprio programa, documentos, contingências e atualização, que são as atualizações que a gente envia, porque a gente está sempre atualizando conforme necessário, né? Conforme NTs novas, a gente sempre está atualizando os nossos clients. Com isso, com essa estrutura pronta, como o Luciano já tinha comentado, o momento que você fazer a emissão, o que vai acontecer? O seu sistema, tá? Ele vai simplesmente gerenciar essa emissão da seguinte forma. O teu sistema, ele vai criar o arquivo, o nosso cliente, ele trabalha com txt e xml, então você pode criar um arquivo xml, por exemplo, como o exemplo que eu vou criar aqui. Vai ser um arquivo xml ou um txt e esse arquivo, ao momento que você criar com o layout todo pronto, com todos os dados necessários para emitir uma NFC, você simplesmente, ao clicar no enviar NFC, como no meu sistema aqui vai ter aí de exemplo, o seu sistema aí, ele terá que gerar esse arquivo dentro dessa pasta remessa. Essa pasta remessa, o emissor, então, ele vai ficar a todo momento analisando essa pasta para que quando entrar um arquivo aqui, ele possa fazer a emissão. Com isso, após fazer a emissão, e se caso, como a gente está falando da contingência, dê algum problema relacionado à contingência, beleza? Um problema de conexão, por exemplo, acabou a internet, terminou a internet lá, caiu a internet no teu cliente, ou a CFAZ está com algum problema e dá aquele erro de time out, o que vai acontecer? Nosso emissor, ele já vai identificar esse problema, como o Luciano falou, ele já vai fazer o gerenciamento disso. Então, ele vai mudar os campos necessários, que é o tipo de emissão, ele vai mudar para o tipo de emissão 9, o tpmis dentro do arquivo para 9, vai adicionar a data e hora da contingência e também adicionar a justificativa, que é de problema de conexão ou problema de conexão com a CFAZ. Isso, então, ele já vai fazer de forma automática. As configurações aqui eu não vou mostrar muito, mas a gente tem umas configurações que você pode fazer ao instalar esse nosso cliente, que é a ativação, que isso tudo é relacionado à nossa API aqui da Inesse, o tipo de ambiente, a contingência, se é para entrar automaticamente ou perguntar a cada nota que for emitida, mas no caso seria bom sempre deixar automático, porque no momento que der problema, ele já vai gerar esse documento com os dados certos, os dados de contingência e vai fazer a emissão. A gente tem a impressão onde você pode setar já uma impressora para que saia a impressão tanto da contingência quanto da normal. A gente tem o tipo de conteúdo, a gente tem também aqui para salvar o PDF, se for necessário. Então, essas são as configurações do nosso NFC Cloud que você pode fazer aí, que vai principalmente gerar uma... vamos dizer, não gerar menos trabalho, né? Mas sim, vai te dar menos trabalho na questão de daqui a pouco no teu sistema ter que gerar uma impressão, gerar toda a comunicação. Então, o NFC Cloud ele vem para facilitar. Então, a gente já conhecendo essa estrutura, eu vou mostrar para você na pasta processados NS concluídos, a gente tem aqui o nosso arquivo contingência RET. Esse arquivo contingência RET é aquele arquivo que o Luciano comentou, que é o arquivo onde cada função, cada emissão que o Cloud está fazendo em contingência e depois ele consegue restabelecer a conexão, ele vai restabelecer e vai gravar os dados que ele conseguiu daquele documento lá da Cefaz, sendo ele autorizado o uso da NFE ou se tiver alguma rejeição. Então, nesse arquivo aqui que é importante você fazer o gerenciamento dele. Aqui no meu sistema, eu tenho um sistema em VBnet que eu criei, tá bom? E ele aqui já tem uma geração do XML a partir do XSD da Cefaz, XSD que é o esquema da Cefaz, então ele gera todo um XSD, ele já está gerando todo o XML da NFC. Então, com isso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou salvando ele na pasta remessas, aquela pasta que eu falei que é do nosso emissor, aonde vai o arquivo e o emissor vai fazer o gerenciamento. E também eu já estou fazendo uma cópia dele, eu estou salvando uma cópia desse arquivo, de todas as notas que eu emito, dentro de um backup meu. Para quê? Para que, se necessário, eu saiba pelo número da minha nota, como eu estou utilizando sempre o arquivo com o número da minha nota, você aí no seu sistema pode gerenciar da forma que for necessário, que fica melhor para você, mas ele já está salvando dentro dessa pasta o backup, para que quando eu precisar, por exemplo, de uma rejeição de duplicidade, ou uma rejeição ali de algum dado errado na nota, eu consiga fazer, então, esse gerenciamento desse documento, eu consiga fazer o reenvio desse XML para dentro do meu cloud. Então, com isso, eu estou salvando esses dois lugares, eu acho interessante daqui a pouco você no seu sistema também salvar em dois lugares, mas, se você já salva no servidor, ótimo, é só depois utilizar se for necessário. Com isso aqui, então, eu tenho uma leitura aqui embaixo de dados, que eu estou trazendo do meu banco de dados, e eu vou executar o meu sistema aqui. Então, você pode ver, ele é um sistema bem simples, que eu criei, mesmo só para fazer essa emissão. Eu vou gerar aqui uma nota, só para vocês verem como funciona o NFC Cloud, tá? Eu vou gerar, então, aqui uma nota. Essa parte pode ser que o nosso editor vai montar um time-lapse aqui, para ficar mais rapidinho, mas eu vou montar todos os dados da nota aqui, e a gente vai fazer, quando eu for fazer a emissão, a gente volta na velocidade normal, beleza? Bom, eu gerei, então, aqui os dados nesse meu RP, nesse meu exemplo de sistema, e vou fazer o envio dela, então, ela vai fazer o que vai acontecer? Vai fazer o envio para dentro da minha pasta do NFC Cloud, que, inclusive, ele já está sendo executado aqui abaixo. Eu vou fazer o envio. Bom, então, vocês viram que eu consegui emitir. Essa daqui é uma emissão normal, tá? O que é que aconteceu? Esse documento que eu fui fazer a emissão, ele foi para dentro da minha pasta da remessa, lá do meu NFC Cloud, e gerou, então, aqui a minha NFC. Agora, eu vou simular o que o Cloud faz quando não há conexão, principalmente conexão com a internet. Então, eu vou colocar o meu notebook aqui em modo voo, vou vir aqui novamente, vou mudar os dados para uma próxima nota, e vou fazer o envio desse documento. Você pode ver que foi muito rápido, e ele já me gerou o quê? Dois PDFs. O porquê que gera dois PDFs? Um fica para o cliente, que está saindo, e outro fica para o estabelecimento para fazer o gerenciamento. Com isso, você pode ver aqui que já apareceu ela emitida em contingência. Por quê? Porque não teve conexão. Agora, aqui, como está em modo voo, não teve conexão, então, com isso, o meu emissor, o NFC Cloud, viu que não tem conexão e já emitiu em contingência, gerando o meu PDF, e com os dados ali, emitida em contingência, pendente de autorização. Beleza? Aí, com isso, eu já posso fazer, então, eu coloquei para visualizar, porque eu não tenho nenhuma impressora aqui, mas você pode colocar na impressora, ele vai sair as duas vias na impressora. Com isso, eu vou reestabelecer minha conexão, e aqui na minha pasta, eu vou acessar a minha pasta do NFC Cloud, que está no meu C, C2 pontos, NS, NFC. Com isso, o que vai acontecer? Aqui na pasta processados, eu vou vir no meu contingência RET, e ele já vai estar me trazendo essa nota, que eu fiz o envio e deu um problema. Então, aqui, o momento que o NFC Cloud já tem conexão, e ele tenta, ele vai tentar dentro de três, em três minutos, então, pode demorar um pouco, pode demorar esses três minutos, para ele enviar de novo o documento, tentar fazer o envio de documento, mas, no caso, isso já acontecendo, você já vai conseguir ver no contingência RET. Com isso, aqui no meu sistema, então, eu criei essa validação. Uma ideia de como você pode fazer isso. No momento de você fazer o gerenciamento do arquivo contingência RET, você pode fazer diretamente com o seu banco de dados. No seu sistema, você pode fazer a leitura desse contingência RET, desse TXT, do contingência RET, para dentro do seu banco de dados, salvando essas informações, como eu fiz aqui, eu tenho um banco de dados em SQLite, e eu fiz o gerenciamento de leitura, então, no momento que eu clico aqui em contingência, e contingência RET, ele vai fazer, então, a leitura desse documento, salvar no meu banco de dados, e trazer para o meu GRID. Essa é uma ideia de como você pode fazer o gerenciamento, porque, olha só, eu cliquei no meu GRID, então, o que aconteceu? Aconteceu o que? Me retornou. Então, os dados que existem lá dentro do meu contingência RET, me trouxe o protocolo, que, no caso aqui, não tem essa primeira, porque não houve autorização, o número de protocolo só vai retornar quando houver a autorização, então, com isso, retornou o quê? Duplicidade, ele me deu um CSTAT 539, então, CSTAT de rejeição, e a rejeição, duplicidade de NFE, com diferença na chave de acesso. Com isso aqui, eu vou ter acesso à chave de acesso, eu vou poder pegar essa chave de acesso aqui, e fazer a busca para saber qual documento, eu já posso saber aqui de vez, que é o 22467. Então, o que eu vou fazer nessa questão? Localizar esse meu documento, que foi emitido, essa NFC que foi emitida, com duplicidade, mudar o número, que, no caso aqui, essa rejeição é porque o número da nota já foi emitido, e eu tentei emitir novamente a mesma nota com o mesmo número, eu vou buscar essa nota, mudar a numeração para a próxima, que não foi emitida, e, então, reenviar ela, utilizando o meu NFC Cloud novamente, colocando ele na pasta remessas. Então, com isso, você pode ver que daqui a pouco aqui, já teve autorizado o uso da NFE, com isso você já vai conseguir buscar, tanto o retorno que é de autorizado, como lá na pasta do nosso NFC Cloud, ele já vai ter também o gerenciamento, se você quiser fazer no teu sistema, da contingência e não autorizadas, por mês, e ele vai mostrar qual não foi autorizada, e o retorno, e com isso você vai poder fazer o gerenciamento e reenviar novamente. Aqui também, ele já vai salvar o PDF, de todas as notas autorizadas, teve notas autorizadas hoje, então, as duas que eu emiti hoje, foi autorizada, a primeira aqui, eu emiti, no caso aqui, eu emiti ela em contingência, emiti ela normal, e ela emitiu normalmente, e depois dessa aqui, eu emiti ela em contingência, mas ela foi autorizada, então, eu vou ter o PDF dela aqui. Novamente, já o PDF é autorizado, que eu vou poder fazer a impressão dele. Então, com isso, o DF tem um exemplo, tem uma forma, né, só, meio superficial mesmo, de lidar com a nossa contingência RET, lembrando que, se você é parceiro e tem o NFC Cloud, pode entrar em contato com nós, que a gente vai te ajudar também, nesse gerenciamento, te dar uma ideia, de como fazer esse gerenciamento, dentro do seu sistema, mas com isso, você já pode ver aqui, ao gerar o contingência RET, você faz a leitura, transfere para o banco de dados seu, e depois transfere para o seu grid, lá para o seu cliente, ver e verificar aqui, ó, tal nota teve problema, eu vou corrigir, e vou reenviar, para que não fique pendente de autorização, possa trazer algum prejuízo, alguma coisa, ali, para o seu cliente, né, uma coisa até fiscal, para o seu cliente, problema fiscal para ele, então, com isso, você vai conseguir fazer, todo esse gerenciamento, no teu banco de dados, diretamente, no teu sistema, fazendo a leitura desse arquivo, o contingência RET, como no exemplo, que eu dei aqui, essa leitura, ela é bem simples, inclusive, de fazer, depende do sistema, eu estou fazendo em VBnet, é bem simples de fazer, e vai te ajudar muito, parceiro, vai te ajudar muito, deve, se você está procurando, uma aplicação assim, e quer fazer esse gerenciamento, vai te ajudar muito, a gerenciar, todo, esses documentos, que foram emitidos em contingência, e por alguma razão, ou foi autorizado, ou teve alguma rejeição, e você precisa corrigir, e emitir ele novamente, então, parceiro, viu que é muito fácil, e bem tranquilo, até fazer esse gerenciamento, fazer, essa leitura, do arquivo contingência RET, dentro do seu sistema, utilizando o seu banco de dados, ali, para fazer a leitura, desse arquivo, salvar no banco de dados, e também, abrindo uma tela, para que o seu cliente, possa ver, os retornos das notas, e assim, fazer o gerenciamento, de envio, ou ajustar, e fazer o reenvio, desse documento, e tudo isso, vai estar no link, da descrição, a gente vai ter um post, também, explicando, mas é só uma ideia, de como você pode fazer, dentro do seu sistema, espero que tenham gostado, espero que tenha, agregado aí, para o seu sistema, para a sua empresa, esse nosso vídeo, e se você tem vontade, de conhecer mais, o que é a NS tecnologia, e os nossos produtos, inclusive, o NFC Cloud, os links, dos nossos contatos, aqui, da nossa equipe de comercial, nossa equipe de suporte, vai estar, aqui na descrição, e também o link, para o nosso GitHub, se você tem interesse, de conhecer, nossas bibliotecas, de comunicação, também, para fazer via API, então, tudo vai estar, aqui, na descrição, espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo, valeu, até a próxima. E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri